O vereador Ronaldo Lopes tomou posse na Câmara do Recife. Ele assume interinamente a vaga do vereador Fred Ferreira, que está afastado por licença médica. A posse aconteceu durante a reunião plenária. O vereador de 35 anos fez a entrega da declaração de bens e do diploma e também o juramento de posse. Invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição Federativa do Brasil, do Estado de Pernambuco, a lei orgânica do município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer o meu mandato sobre a inspiração das tradições democráticas, históricas, libertárias, heroicas, do bravo povo recifense. Declaro empossado o vereador desta casa, o vereador Ronaldo Lopes. Na tribuna, Ronaldo Lopes disse que o sentimento era de gratidão. Radialista de formação, o parlamentar destacou também a origem humilde, a trajetória nos movimentos sociais e o trabalho no Instituto Semear. Cheguei a enfrentar uma terrível ansiedade e depressão que por quatro meses, vereador Filipe Alecrim, tive que fazer um tratamento até de medicamentos, nesse momento tão difícil da minha vida, a me envolver nos grêmios estudantis, levando as demandas da classe para a direção da escola e nas lutas comunitárias, sendo eleito com mais de mil votos para o Conselho de Moradores da minha comunidade no Alto da Telha, em Passarinho. Foi assim que venci a depressão e aí surgiu o projeto Semear, que é a nossa ONG, que já faz um trabalho há mais de 13 anos. Me coloco, senhor presidente, à disposição de vossas excelências e de cada recifense.